Começou mais um jogo pelo Campeonato Paulista e hoje eu tô bravo, tô bravo, que é uma vergonha o que esses caras fizeram nos dois últimos jogos, que vai ser uma vergonha se perder o tabu pro São Paulo hoje tem que representar, tem que honrar a camisa, tem que jogar bola, hoje pelo menos tem que ser uns 3x1 pro Corinthians 3x1 pro Corinthians, Roberto ajuda a nós, ajuda a nós, pelo amor de Deus 3 gols do Romero hoje, 3x1 pro Corinthians e o Roberto ajuda a nós não, alguma coisa, porque ele tá ganhando com 10 jogos, ele tá ganhando com 10, tem que fazer alguma coisa pelo menos olha, pra mim, indiferente, um 0x0 já tá ótimo, nem São Paulo quebra tabu, nem Corinthians fica bem aí no Paulistão então, 0x0 pra mim tá de bom tamanho, mas é claro que se o São Paulo quebrar tabu, eu vou zoar muito um certo corintiano vamos jogar bola hein rapaziada, é isso aí, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e bora pra mais um jogo futebol é minha paixão, e eu sei como tornar qualquer partida ainda mais emocionante venha para bons aqui você pode apostar em qualquer partida com as probabilidades mais altas e os pagamentos mais rápidos acabei de fazer a minha aposta aqui, show hein, e você? se você quiser torcer pelos seus times favoritos e adicionar um pouco de emoção ao jogo eu tenho um presente pra você use o código promocional que está aparecendo aqui na tela e resgate o seu bônus acesse o link no primeiro comentário fixado e faça sua aposta, mas lembre-se a emoção é como um tempero, pode deixar qualquer comida saborosa o negócio é não salgar demais venha para bons sai! meu Deus do céu nossa que o coração parou agora hein não é possível cara não, não vou tomar gol hoje não cara, tem que sair ganhando tem que sair ganhando pelo menos olha isso nossa muito larga, não bate rebate, sobrou para ele no segundo pau sozinho no segundo pau, e a Luciana ainda, carrasco bolão vai, vamos Ross brincadeira cara brincadeira isso, o Corinthians façando assim ah, não é possível não, ah, pelo amor de Deus vocês estão dormindo na zaga pelo amor de Deus não é possível que o cara estava livre sozinho o cara saiu sozinho, ele e o Cassio, os caras estão dormindo na zaga vocês estão de brincadeira comigo gol do Carelli caramba não é possível cara o lançamento lá da zaga como assim véi nossa ó, briga no carro, tá impedido tá impedido hein, tá impedido pelo amor de Deus tá impedido olha ó, nas costas do Fagner mano nas costas do Fagner olha lá véi Fagner é normal veio se enrolando com a bola e conseguiu fazer o gol ainda como que pode cara tomar gol nas costas do Fagner é normal não é possível cara o São Paulo tá na frente veio eu batia as outras pra compras o restanteiro levanta foi meu Deus cara faz um gol faz um gol cabeceira no gol mano treina todo dia não é possível cara esse gol não saiu olha nossa, foi muito longe muito longe e percebe a movimentação do apoio do Fagner pelo lado direito boa vamos ir o Roberto e o Roberto não dá gente e o Roberto não dá gente parece até que ele faz de propósito que não é possível tá de brincadeira vocês tão de brincadeira é quase que leva o gol por uma besteira tinha que ser cara é uma besteira cara por vacilar pro Lucas é PDA pra tomar olha olha eu vou falar a verdade pra vocês vocês tão querendo tomar o segundo gol tá pedindo pra tomar o segundo gol não vai demorar pô esse Félix aí tá tá demais hoje vem o São Paulo vem o Rato vem cobrança vem cobrança vem cobrança vem cobrança tá pafundade vem cobrança vem cobrança vem cobrança caraca é Renato se você tava bravo no primeiro tempo agora vai ter que chorar ai 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 eu nem gosto de São Paulo mas olha o Corinthians tá pedindo olha isso o cara subiu não de novo Fagner ali né Fagner olha Fagner de novo de novo falha dele olha ali ele a falha de novo dele livre 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 é Fagner dois gols nas suas costas hein dois gols pra você carregar hein e essa quebra de tabu é sua e essa que a situação não é legal vamos ver a resposta agora do Timão e o na trave e o Roberto na trave e o na trave do Rafael pedido foi faz o gol não 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 dá sorte mesmo cara não é possível não é possível não dá sorte não dá sorte velho como esse gol não saiu ele fez tudo certinho a bola foi baixa não é possível cara não é possível gol não sorte do São Paulo vai golaço vamos 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 que dá pra empatar vamos que golaço tá vendo mete moleque no ataque tira do Iroberto mete o moleque no ataque pronto caraca olha aí o golaço o moleque faz é simples caraca foi um belo do gol mesmo um belo do golaço golaço de primeira ele pegou olha isso ele nem viu ele só virou e deu chutou virou e chutou golaço 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 bora bora tá uns 10 minutos aí pra nós agora cabou cabou é o fim do tabu vocês não conseguiram nem segurar esse tabu que fase do Corinthians eu fingi a demência é Corinthians se bem que é melhor não usar muito mas chupa tá uns 10 minutos tchau 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 tchau